E aí a camada, olha nois aí mais uma vez, canal clandestino, clã, 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 destino channel. Acho que eu vou... Eu acho que se eu ia dar uma ré ali na... Vamos ver se dá pra esticar ele aqui. Se dá pra esticar ele aqui, a gente... A gente usa o portão do outro ali. Vamos com uma carga levinha aí de isolante, né? Isolante térmico. Tamo subindo ali pra Mansfield. A região de Sheffield. Isolante térmico, né? Então... Eu aqui onde eu vou carregar... Tá um calor do caramba. Amor de Deus. Eu aqui onde eu vou carregar, eu deixo... Eu deixo um cartãozinho da empresa com o número de telefone e tudo, né? Se ela estiver precisando aí pra transportar e tudo mais... Tamo aí. Tamo presente. Tamo presente aí pra satisfazer o cliente. Eu acho que esse daqui é obra, hein? Se não me engano, é obra. Dezessete horas e uns quebrados. Hoje é terça-feira. Terça-feira. Semana passada foi ruim. Será que esses dias aí tá bem fraco, né? Eu tô mandando e-mail aí pro lado do vento, né? Tem umas empresas que respondem com preço bom, outras não. Essa mesma aqui eu não ia pegar ela, né? Essa carga aqui, porque o preço dela não tá bom. Então... Mas eu peguei mais porque tem uma carga boa lá de cima, né? Aí dá pra... Como se diz, né? Se não é um, é o outro, né? Dá pra fazer umas combinações, né? Ou seja, no total aí deve dar umas duzentas... Pra subir dá cento e sessenta, né? E a outra que eu vou pegar descendo até ali da ventre. Dá aí mais umas... Acho que umas oitenta por aí. Duzentos e uns quebradinhos, né? Ou seja, em total aí duas cargas, trezentos quilômetros. Aí amanhã já tem que procurar alguma outra coisa pra... Voltar pra cá, né? Então... É bom pra cá, ó musul. Aí devagarzinho nós vamos encaixando Ah galera, o vídeo lá que vocês viram do rapaz lá Teve algumas pessoas que me perguntaram E a respeito dele Que ele estava lavando o caminhão Que era até o aniversário dele Max ele chama Como eu falei Ele tem autismo E eu não sei que grau Acho que tem uns graus Não sei se é de gravidade De intensidade Eu não sei como é que funciona Eu não sei como é que são diagnosticados Mas eu mesmo descobri porque o pai dele falou Que ele ficava brincando comigo Ah porque eu sou deficiente Eu sou deficiente Porque ele fala Eu ficava o tempo todo falando comigo No dia do vídeo lá eu não expliquei Ele gosta muito de caminhão Eu falei assim Você pode tirar a carteira Tira a carteira caramba Ele dirige carro Então assim Ele pode dirigir Acho que ele estava até tirando a carteira Para caminhão Só que acho que ele reprovou Uma ou duas vezes Eu não entendi bem a situação Mas acho que ele levou um ferro Aí umas duas vezes Só que na época Ele não tinha idade ainda Quando eu conheci ele Ele já seguia meu canal Olha só que coisa interessante Porque o pai dele falava para mim Ele falou assim Ah vou trazer meu filho aqui Para você conhecer ele Ele gosta muito do seu canal Aí eu perguntei Ele falou assim Mas seu filho Porque ele é inglês Esse senhor Mas seu filho é inglês Ele sabe português Alguma coisa Não, não Ele assiste Rir para caramba Lá sem entender nada Legal Traz ele aqui Aí ele falou assim Não, não Eu vou vir com ele aqui um dia Para você conhecê-lo Ele vai ficar doidinho O dia que eu conheci ele Aí ele tirava uma foto Ele conversava para caramba E eu perguntei Você entende Não, não entendo nada Mas acho legal demais O dia que você manobra caminhão Parece que você está manobrando Um carrinho de brinquedo Tipo, você é impressionante Não sei o que E comentando ali Que ele gostava do canal Ficava Poxa, que legal Que gosta disso Que gosta daquilo Aí passou alguns dias A gente conversando Ele falou que queria tirar carteira Que eu comecei a ver ele Direto lá no pátio E ele sempre pulindo O tanque ali Do caminhão do pai dele Sempre limpando Sempre isso Eu vejo que sempre Quando os motores do Dave chegavam Ele sempre ia lá Bater papo com eles Só que eu vi Que os caras sempre Meio que isolavam o cara Tipo Que ele é conversador Que dói Ele chega lá Grita Conta piada Rir pra caramba E fica pedindo Deixa eu lavar seu caminhão Deixa eu lavar seu caminhão E muitos dias Sai de perto Tipo Foda-se Não precisa lavar nada Não Não precisa mexer com nada Não E acho que eu tenho que ficar Na faixa de cara Aí nessa conversa A gente conversando Eu perguntei ele Porque eu falei Tira a carteira Caramba Aí ele brincou Ele falou Mas eu sou deficiente Aí eu olhei na cara dele Rindo Ele ficou até sério Eu deficiente de que Deficiente Eu brinquei com ele Desde quando Virgindade É deficiência Caramba Aí ele Não, não Você não está acreditando Não Eu sou deficiente Eu tenho Eu tenho autismo Aí eu olhei pra ele Eu olhei pro pai dele De novo Olhei pra ele Mas o cara está me zoando Mas por que O cara Pra mim O cara não tem nada De errado nele Tipo assim O cara é Conversa Brinca Pô Ele é dedicado pra caramba Ainda mais com as coisas Que ele faz lá Com o carro dele Ele sempre coloca A foto do Facebook dele Limpando aquele carro O carro dele é impecável Tão limpo que é Então assim Tá sempre Aí eu olhei pro pai dele De novo Aí eu falei assim Ah é fofo Se é coisa de ficar brincando Ele não Ele tem Autismo mesmo Aí eu Tá mas Então assim Pera aí Então eu não entendi O que é autismo Porque Por que ele tem De diferente das outras pessoas Porque eu não estou vendo Nada diferente nele Aí que ele falou Que ele começou a explicar Que ele Tem ataque de raiva Às vezes tem ataque de raiva E as mínimas coisas Que ele faz Como pode ser Até pule um tanque De um caminhão Ou sei lá Qualquer coisa Igual aquele dia lá Ele ficou super feliz Publicou no Facebook dele Tudo mais Porque eu tinha deixado Ele dirigir o caminhão Porque eu deixei Lavar o caminhão Tipo assim Besteira Para mim Para mim Besteira O cara jogou água No meu caminhão Caramba Para ele não Para ele foi Parece que uma coisa Nossa Muito importante Ainda mais no dia Do aniversário dele Tudo mais O cara ficou Deslumbrado Ficou uau Melhor presente Melhor presente Não moço Você vai ganhar Coisa melhor Hoje no seu aniversário Não Para mim O que o pessoal Traz para mim Roupa Eletrônica Eu estou um pouco Confudendo Tipo assim Você deixou Dirigir seu caminhão Você deixou Lavar seu caminhão Então assim As coisas que Para a gente É besteira Que aí foi Até que o pai Dele explicou Os mínimos detalhes Para eles Para eles No caso dele Eu não sei Como é que funciona Esse negócio O que acontece Na cabeça da pessoa Mas eles valorizam Muito Muito Mas muito mesmo Como pode ser Um som de alguma coisa Como ele explicou lá Que as vezes Alguns sons Irritam Porque Parece que eles escutam Muito detalhado Então tipo assim Qualquer coisa Pode irritar fácil Esse tipo de coisa Assim Aí que eu fiquei Sim Caramba Cara Não Para mim Você não tem nada Para mim Você Aquilo aí Ficou contente Ficou super feliz Porque eu gosto de você Porque você me trato Igual as outras pessoas Se Se não fosse eu Para te falar Você não tinha Nem percebido isso Eu falei assim Não Para mim Você é super normal Você não tem nada Você não tem nada Você não tem nada De estranho Não Mas eu sou deficiente Eu sou deficiente Eu falei Para 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 deficiente Aí aquele dia Lá Ele 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 estava Lavando o caminhão Ele estava pedindo Para mim gravar Lá Com o celular dele Ah grava para mim Colocar no facebook Para me mostrar para todo mundo Para me mostrar para todo mundo Aí eu perguntei ele Eu falei Você quer que eu grava Para colocar no meu canal Aí ele Ah grava 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 Aí eu fui lá Que eu fui gravar Porque direto Ele está sempre ali Então tipo Eu falei Então eu vou gravar Eu vou gravar Você dirigindo Ele Manobrando ele Aqui no pátio Então assim Tem certas coisas Que Como o pessoal Escreveu Muitas vezes Escreveu Várias Vários comentários Fica feliz São pequenos detalhes Que mudam o dia Muda realmente o dia Eu esses dias atrás Eu estava lá Na Escócia Semana passada Desculpa Eu não estive atrás Semana passada Eu estava lá na Escócia Descarregado Eu cheguei na porta Da empresa Estava aí a menina aqui Ela A gente encostou lá A patroa A gente encostou o caminhão Na frente de outra empresa Ou seja Tinha gente Tinha outro caminhão atrás Eu Uma van E uma vaga na frente Só que a outra vaga Que sobrou na frente Era bem pequena E um carro No meio de nós dois Entre eu e a vaga da frente Aí chegando Se chegou um irlandês Caminhão da Irlanda mesmo Chegou Passou Foi lá no fundo Aí eu vi que ele voltou de ré Aí ficou olhando Aí foi lá na frente de novo Acho que ele estava olhando Assim Eu paro aqui Eu paro ali Onde que eu paro Aí eu vi que ele começou A manobrar lá Tudo mais E eu já estava Até de pijama Aqui dentro Já estava preparando Para ir dormir Aí a gente escutava Pip, 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 pip Pip, 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 pip O cara dando ré Para frente e para trás Aí eu abri um pouco A cortina aqui E eu vi que ele estava Manobrando lá Aí eu botei o sapato aqui E desci De pijama e tudo Pijama Pijama é o maior dizer Mas eu estava com a roupa Para ir dormir Aí eu desci lá E tipo assim Ajudei o cara Ajudei Não é que ajudei Tipo assim Para mim na minha cabeça Eu não fiz nada Nada demais Ou seja Só fiquei entre o carro E ele Sinalizando para ele Para ele não encostar no carro Ou seja É um ato simples Aí o cara já desceu Do caminhão Todo feliz Obrigado 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 Já voltou lá Já trouxe duas cervejas Você vai ficar aqui até amanhã? Eu falei assim Vou ficar aqui até amanhã de manhã Ah você vai descarregar Que negócio Tinha uma limpeza de gás Assim na nossa frente Ele falou assim Não Estou carregado de lixo Aquela Plástico Ah eu também Então você vai lá na green Green alguma coisa lá Eu falei assim É gente Eu vou lá Aí você sabe Que é o que ele sabe? Eu falei assim Não No meu papel aqui Eu falo umas oito Aí ele Pera então Aí já pegou o telefone Ele mesmo Já ligou lá Aí já conversou Com ele Falou assim Tem dois caminhões aqui Tudo mais Que é o que vocês começam Aí ele Não Se você chegar aqui seis e meia Ou seja Eu ia chegar lá às oito Porque na minha cabeça O papel que eu tinha Era às oito Se você chegar aqui Às seis e meia A gente começa a descarregar Aí ele já pegou Falou assim Então seis e meia Cinco e meia da manhã A gente já levanta E já vamos dois pra lá Que pelo menos a gente já é o primeiro Ou seja A gente tomou a cerveja Fiz amizade com o cara Ele já agilizou o meu lado Porque eu já ganhei tempo Porque eu já consegui carregar na outra E já desci rápido Ou seja São pequenos detalhes Que mudam o seu dia Às vezes a pessoa fica Eu vejo uns parkings aqui Nos poços Tem lugar aqui Que é muito estreito Os caras ficam dentro do caminhão aqui Olhando o outro Fazer merda lá Mas não vai lá dar uma mão Mas não vai lá de jeito nenhum Então Às vezes são pequenas coisas Que Ou seja Eu não fiz nada Eu só auxiliei o cara Pra ele não encostar no carro Que tava na frente Porque senão ele ia bater no carro Porque não tava vendo Nisso ele já agilizou Outro lado meu Já saímos mais cedo Já descarregamos mais cedo Fomos os primeiros a chegar Porque depois encheu de caminhão Lá fora Então a gente já descarregou rápido Tomamos cerveja Fizemos amizade Tudo mais São pequenas coisas Que realmente contam Como o pessoal comentou São realmente pequenos detalhes Pequenas coisas Que às vezes você faz Pro próximo Que Pode ser significante pra mim Mas pra outra pessoa Pode ser muita coisa Como no caso Desse rapaz lá Simples fato de Jogar água no caminhão E manobrar ele de volta Lá onde ele tava Então tipo assim Pô Pro menino Foi Foi super importante E com certeza Se as pessoas Fizessem mais isso aí A gente com certeza Não vive Não estaria vivendo Nesse mundo de merda Que a gente vive agora É uma coisa bem Bem complicada A gente vive uma situação Bem complicada Onde ninguém olha pro ninguém Essa é a dura realidade A carga tá levinha Aí atrás Tá pesada Nem nada Tá bem tranquila Vamos subir lá Acho que é obra Pelo que me falaram É obra E chegando a gente Descarrega E já vamos Carregar outra lá perto Pra começar a descer Pro lado de cara Aí é nóis Vamos lá Beijo na bunda galera Até a próxima Viva Viva